Existem objetos que usamos no nosso dia a dia e que muitos de nós nunca paramos para perguntar como foi que surgiram. Usamos as canetas esferográficas praticamente todos os dias, mas você sabe como realmente surgiu essa invenção? Meu nome é Gabriel Warian do canal Objetos Antigos e no Invenções que marcaram a época de hoje vou contar a história da caneta esferográfica, mais conhecida como caneta Bic. Mas antes de começar o vídeo, meus amigos, vocês já sabem, né? Já deixa seu like clicando no botão de gostei embaixo do vídeo e se não é inscrito no canal, clica aí no botão vermelho de inscrever-se. São apenas dois cliques, mas que nos ajudam e muito a sempre continuar produzindo conteúdos. A maioria de nós já sabe que modelos antigos de caneta com penas de ganso existem desde a época da Roma Antiga. Porém, as canetas esferográficas como conhecemos hoje, teve sua história iniciada em 1888, quando o americano John Loud patenteou sua versão de uma caneta esferográfica para marcar couros. Depois disso, mais de 350 outros inventores começaram a patentear desenhos adicionais para uma caneta esferográfica, mas nenhum deles chegou a produzir suas patentes. O que pegava na época é que a viscosidade ou a espessura da tinta tinha que estar muito bem acertada, pois se fosse muito fina vazava. E se fosse muito grosso, entupia a caneta. E como a tecnologia da época ainda não era tão avançada, a viscosidade da tinta muitas vezes não dava certo por causa da variação da temperatura do ambiente. Só lá em 1935, os irmãos húngaros Laszlo e Gregory Biró, frustrados com a performance das canetas que usavam, pretendiam inventar uma caneta melhor e aperfeiçoar uma tinta. A princípio, até que os irmãos imaginaram fazer uma caneta com o mesmo tipo de tinta utilizada nas impressões de jornais. Mas como nos primeiros modelos citados anteriormente, a tinta era muito espessa e não fluía regularmente. Eles resolveram então equipar a ponta de uma caneta com um pequeno rolamento que fazia descer a tinta da impressão com sucesso à medida que ele rolava. Conforme a caneta deslizava sobre o documento, a esfera do rolamento girava no interior do bico da caneta, coletando a tinta depositada no reservatório acima dela e marcando o papel. Além disso, essa mesma esfera vedava o reservatório impedindo vazamentos e também que a tinta secasse. Eles patentearam a caneta em 1938 na Hungria, França e Suíça, mas com a Segunda Guerra fugiram para a Argentina, onde fizeram o requerimento da patente em 1943. Com a patente requerida, um dos primeiros clientes foi ninguém menos que a Força Aérea Britânica. Eles necessitavam de um novo tipo de caneta que não vazasse tinta em altitudes nos aviões de caça. O bom desempenho da esferográfica em elevadas altitudes assegurou que o nome Biró se tornasse sinônimo de esferográfico no Reino Unido. E ao mesmo tempo em que produzia as primeiras canetas esferográficas para vender ao público, Biró, em 1944, licenciou a patente do seu invento para o francês Marcel Bic. Bic, que se escreve B-I-C-H, fundou uma empresa para fabricar canetas esferográficas usando a abreviação de seu nome, daí o nome Bic. Ele modificou o design inicial de Biró, anulou alguns defeitos que a caneta possuía e implantou um processo de produção em massa que reduziu significativamente o custo das canetas por unidade. Isso permitiu que as canetas fossem vendidas a um preço incrivelmente baixo. Até hoje, a Bic continua sendo líder mundial no ramo das esferográficas. Em 2005, atingiram mais de 100 bilhões de canetas vendidas. E a Bic Cristal, que é a líder de vendas, vende 14 milhões de unidades por dia. E os nossos amigos argentinos, mostrando a admiração que sentem por Biró, além de chamarem as esferográficas de Birome, comemoram o Dia Nacional do Inventor, no dia 29 de setembro, que é o dia do nascimento de Laslo Biró. É claro que existem centenas de outras marcas de canetas esferográficas no mercado, algumas podendo ser até mais baratas ou melhores que a própria caneta Bic. Mas a marca, além de estar ligada diretamente com sua criação, fez tanto sucesso que praticamente se tornou um sinônimo de caneta esferográfica. E é isso amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça do seu like clicando no botão de gostei embaixo do vídeo e deixe nos comentários algumas sugestões para os próximos invenções que marcaram a época. Clique aqui para se inscrever no nosso canal e clique aqui para assistir ao vídeo onde conto a história da bicicleta. E até a próxima! E até a próxima!